Música Oi Lão, fala Pano, o que você está fazendo aí para a turma? Aquela carninha de queima do óleo? Hoje eu estou fazendo uma carne caprichada aqui, ó. Uma porquinha de setenta quilos que fez dela hoje, ó. Olha o que está sobrando dela aí, ó. Já está quase no fim já, hein? Fez dela tudo, ó. Chegando atrasada. E olha que maravilha, hein? Olha a cor da bicha, ó. Campeão, hein? Eita. E aí no melhor. Amanhã vai ter dessa aí? Amanhã vai ter dessa aí. Nós vamos estar firme e forte lá, todo mundo, se Deus quiser. A gente se vê lá então. Falou. Né, Denão? Grande Denão. Opa! Conhecido aí da queima do óleo, né? Isso. Nós viemos aqui hoje fazer um almoço para a turma que está indo montado lá para a fazenda nova, junto com o deputado Imidim Madeira, a comitiva deles. Nós viemos aqui dar uma força aqui junto com o Irã e o Zezé Cruz, que na casa do So Nené, muito bom aqui. Você está na responsável então do teu rapaz do rango. Nós estamos juntos aqui. Fazer uma emoção daqueles tipos. Fazer uma emoção, nós fizemos aí, a turma gostou. Já está seguindo estrada agora? Agora nós vamos lavar aqui as coisas e vamos todo mundo lá para a fazenda nova, lá para a festa, lá para ver a fogueirona lá, uma das maiores do Brasil. Já está pronta a fogueira, eu acabei de vir de lá. Nós vamos chegar lá para ver se carcar fogo nela. Vai tacar fogo nela de noite. Se Deus quiser. Valeu. Falou. Parabéns aí. A turma toda aqui está de parabéns. Isso mesmo. Valeu. Falou. O que tem mais? Não vai sair não. Certinho. A gente tem que chegar quase na hora do terço. Será que é querida? A gente tem outro. Leve essa agora que eu vim para a fazenda e vai ficar. Mas faz tempo mesmo. Ó, Felicinho. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Neném do Nico, né Neném? Vamos falar com o senhor um pouquinho então, senhor Neném. Cuidado. O senhor que é o dono aqui do paraíso. É eu. Está recebendo a turma. Qual o motivo dessa reunião aí? Tem algum motivo ou é só para... Foi o Emidinho que inventou esse cavogado e para a gente gostar muito. Ah. Arrindo esse povão aqui. Foi o Emidinho? A ideia dele? É. Pode vir aqui visitar o senhor? É. Bom, mas então ele é conhecido já do senhor há muito tempo. Amigo em Deus de criança. É mesmo? Conhece ele desde a infância. Em Deus da infância. Então hoje aqui é um encontro de muladeiro, é isso? O senhor é um muladeiro também? Eu também. Tem também. O senhor vai lá para a Fazenda Moga agora? Não vou. Não vai não? O senhor acompanhar essa é o tema Arthur. E por causa da netinha que é a... Essa aí é a tua neta? Ah. Qual que é o nome? Maria Júlia. Maria Júlia. Você cavalga já ou Maria Júlia? Já? É. Claro, né? Tem quem ensina, né? Mas o senhor gosta de cavalgar então ainda hoje ou o senhor Neném? Ainda dá umas voltas aí. Dá umas voltas. Bão, hein. O senhor tem que irá receber na turma então. Põe levar lá para a Fazenda Moga. Tem a fogueira hoje, o senhor vai lá na festa ou não? Não vou. Também não? Não. Mas tá bom, né? Já tá participando aqui. Legal. Parabéns e obrigado aí para... Nada, obrigada. Receber aí. Obrigado. Obrigado. Só o carinho. Obrigado. 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 Hoje nós vim aqui visitar o seu neném do Nico, aqui no Mumbuca, um muladeiro de 80 anos, um homem muito sacudido, né? Dedicou sua vida no serviço, no trabalho, também na catira de mula, de carro de boi. É um produtor rural, 80 anos e o homem está firme, sacudido. Nós vim aqui hoje para homenagear ele, fazer um almoço debaixo de uma árvore, que era um sonho dele, de muitos anos, fazer um almoço e receber os amigos. Nós aproveitamos também a festa aqui da Fazenda Nova da Fogueira, aí nós vamos até a Fogueira lá agora, vai ter o Terço dos Homens, vai ter show lá hoje, vários shows, né? Uma festa de 150 anos. E aqui, você pode ver aqui, é rodeado de amigos, ó, e o pessoal aí organizando os burros aí. E aqui é só alegria, vem mais ou menos uns 50 muladeiros, sabe? Você veio em Nova Resende? Nós veio lá do Cafundó, município de Nova Resende. Ah, certo. É um prazer também, Ricardo, ter você aqui junto com nós. Obrigado. Você que sempre está correndo atrás, divulgando as coisas da roça, né? E é muito importante essa valorização sua, a nossa cultura, né? Certo. Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê lá em casa, então. Amanhã eu estou lá na queima do alho, nós encontramos por lá. Valeu, Ricardo. Falou, Mandinho. Oi, sou o Emílio. E aí, meu patrão? Como é, você está? Tudo bem? Graças a Deus, vai ajudar a nós. O que é o que é o peão, o seu pedido, vai ajudar a nós. Isso aí, deixa a força mais, meu patrão. Aí, foi. Agora tem mais pegada? Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui, né? E aí, o seu nenê, ele é conhecido. O senhor também? Há muitos anos. É verdade? Ele é de criança. Ele é vizinho aqui, né? Vizinho aqui da região, da comunidade. Então, ele é conhecido bem da turma aqui. Muito querido. Muito conhecido. E gente boa. Gente boa, né? É, oi. O Miguel Dito estava falando que era um sonho dele reunir a turma, assim, no sítio dele, num dia de... É. Qual está sendo hoje, assim? É. E ele sempre gostou mesmo de mula, de cavalgada, essas coisas? Olha, eu vou te falar, entendeu? De quando eu conheci ele, faz mais de 50 anos que eu conheci ele, uns 60 anos já. Uhum. Conheci ele, eu tinha uns 5 anos. E ele toda a vida gosta de mula. Olha, cavalo não, é sempre mula mesmo? Não, ele anda cavalo, mas gostar mesmo é de mula. O paixão dele é a mula. Aí. Aí eu tenho explicado, né? O paixão dele é a mula e o carro de boi. A vida inteira. Carro de boi também. Também. Carreira, não. Foi carreira, igual o senhor, assim. Carreira antigo. É, e bom carreira. Já carreou com ele? Já, muitas vezes. Uhum. Aí, ó. Muitas vezes. Puxando a linha para o São João. Puxando a linha. De cílio. E vai. Mas é bom, né? Eu gosto de ver essas coisas, né? Bom demais, né? O senhor não tem cavalo, não tem? Tem. Tem a mula, tem duas pordas. Ah, é. O Luiz Fernando está aí, né? E o Lucas. E o Lucas também? É. Ó, precisa filmar esse. Vou lá com eles, então. Então. Aproveitar a oportunidade, né? Não, ele fica sem um cavalinho na roça, não, né? Ah, ajuda demais, né? É, a tradição da roça. Verdade. Mas vamos lá, vamos seguir a turma, então, de volta. Isso, vamos, né? Para a fogueira. Vamos, vamos embora. Ele é... Ele é muladeira, carreira, até o lenço dele não é diferente dos nossos. Ele é chique. Saber ser o original. Sabe? E ele é carreira, é produtor rural, é muladeiro. Um homem que fez muita catira, tanto de boi de carro, tanto de mula boa, de traia boa. Sempre gostou das coisas boas, sabe? E sempre ele teve muita vontade que fizesse um almoço debaixo daquela figueira. Hoje nós realizamos o sonho dele. De uma vida inteira ele tinha vontade de receber os amigos aqui. E aí hoje acho que nós realizamos o sonho dele, né? Quem espera? Muito amigo, foi muito amigo do meu pai, né? O Nené é um homem sacudido, um homem de 80 anos, que nós é todo mundo aqui, fã dele, gosta muito do jeito dele. Eu fui vender ela pra ele, eu contei. Essa mula pula, ela não brinda. E falei, quando fizer 10 dias acompanhar ela, você vai lá, vai ver os moleques andando nela, em pé só de cabresto. Foi isso que não acontece. Aí eu vendi pra ele. Fui levar a mula, chego lá, o Joaquim Norence montou na mula, a mula saiu com o corpo ruim, aí cortou ela nos chicotes. E aí, mula, você achou forma pro teu pé. Foi isso que não acontece. Forma pro seu pé. Derrubou todo mundo. Ninguém parou em cima dela. Só não caiu dela lá em casa, quem não andou nela. E esse não caiu não, mas quem andou, teve a oportunidade de andar na Formosa, era uma mula baia, marilha, muito forte, sabe? Eu acho até que ela era filha de quarto de milha, que ela era muito forte, mas era uma chadena. Era uma mula muito boa, mas ela deu muito trabalho pra nós lá, sabe? E aí o neném não caiu dela aqui não, sabe? Mas é só ele e a esposa que viu e que conta. Mas ninguém viu. E aí eu não posso fazer nada, né, neném? Mas valeu a intenção. Valeu a intenção. Valeu o encontro. O dia que ela pulou, que o senhor pediu água, que jeito foi? Só essa parte. Ela veio da árvore. O vando veio aqui, aqui ela rodou um pouco, voltou até lá naquela bachada lá. Lá rodou de novo e veio. Pra porta do barracão. A porta dele do barracão não tava aberta, ela foi passando perto da casinha. Ficava que ela entra ali, ela me quebra a cabeça. Eu dei um supapo nela, ela deu uma torturbeada e eu pulei lá longe. Já pulei e sentei, o fogo tava curtinho. E aí? Já tava nas últimas. Eu ia comer atrás de água. Ela saiu com a caneca d'água, vamos lá ir pulando pra bachada. O que que foi? O que que foi? Falei, para lá, deixa eu beber água. Depois explico. Parabéns vocês aí pelo evento e o senhor também, seu Nenê. Saúde pra todos aí também. O Nenê, a esperança nossa é que ele dura 110 anos. Ele ainda precisa ensinar muita coisa boa pra nós, sabe? Tem muito o que aprender com ele, né, Medina? É, ele trata do gado deles e põe a concha no trator pra ele e fala assim, não vou mexer com essa porcaria não. Eu quero a junta de boi e vou tratar do gado aqui. É com carroção, é da minha Artura, o jeito de tirar o cílio, de pôr no coxa. Olha aí, raiz mesmo. Trata dos porcos, trata das galinhas. A netinha dele com o neto é em volta dele também, a família ajuda nele. É muito importante pra nós, do Nenê do Nenê. Mas bom, é isso aí que é o que vale na vida, né? O resto vai ficar tudo pra cá mesmo. Então, parabéns pra vocês pelo evento e que Deus dê muita saúde pra vocês e continue, né? Aleluia. Continue sempre assim. E você pode acreditar nos pulos da mula, sabe? Não, certo. Porque ele nunca foi pescador. Se ele fosse pescador, mas ele nunca mexeu com pescar. Acontecido, né? É, acontecido. Valeu, pessoal. Zé, qual que é essa mula aí? Essa primeira aqui, que é tu, Luiz? É perigosa, né? Como é que é o nome dela? Luana. Luana? É. Quantos anos que ela tem? Uns oito, né? Uns oito? É. Mas você tem a desde que ela... Não, esse é compra. Ah, você tem que comprar? Eu comprei. Essa não é cria, não é compra. Ah, mas aí você vai pra todo lado? Pra todo lado. Trabalha ou só pra passeio? Não, só pra passeio. Só pra passeio? É. Mas aí pra andar? Tinha uma outra cara de serviço, mas essa aí só de passeio. Só de passeio, né? Só pra passear. Beleza. Só pra passear. Isso é bom demais, né? Isso é bom. É Luana. Então é essa aqui. Agora esse sobrou pra você, ó. Tem cavalo, hein? Não gosta. Parei, deu problema nas pernas, não aguento mais, não. Tá gordo, o cavalo não aguenta aí hoje. O cavalo não tá aguentando você? Não aguenta. Tem que parar a judiado no irmão, é pecado, né? Os mais novos, né? Excesso de... Hã? De peso mesmo. De peso mesmo? Vai montar, fica ruim pra montar. Na vida entenda, o cavalo. Anda, gosta, mas não. Deixa mais, não. Acabou. Deixa por si. É a menina que gosta, menina. Agora é só de longe. Só de longe. Vai privilegiar, né? Gosta, né? Cada um na sua, né? É bom. É bonito, né? Tá bom, né? Vale é vir participar, né? Ó, fazer o quê, né? Isso aí. Valeu. É, moçada, vamos pegar a estrada agora. É, vamos lá pra fazenda nova. Vamos lá pra fogueira. Vamos lá ver a fogueira. Bora pra... Dois, ó. Meu, filma mesmo. Chaco, você tá no suco. Chico Bentes é a da estrada. Vai lá. Tudo. Quanto é que o senhor Bentes é a da estrada? Tudo. Passa a perna, né? Passa a perna na perna. Eu vou trazer esse sorvete, cara. Pode ver. O que eu falo a alguma pessoa, moça? Já pingou mais bebê viola. É isso aí. É lá, ó. Sai, bebê pinga. Ah, gente, boi. Não é mesmo. E aí já sai executando ela aí. Casar de menino aí. Maria Júlia. Olha, Maria Júlia. Olha no homem aqui, ó. E aí, Maria Júlia. É cavalo ou ego? Cavalo. Como é que é o nome dele? Barão. Barão? É seu mesmo? É. Mas você anda nele direto? Ah, direto não. Faz tudo certo. Eu tenho que... Não, tipo... Tipo assim, sempre que você vem pra cá, você... Mas sempre que você vem pra cá, você dá uma voltinha nele. É. Não é todo dia, mas enquanto. De vez em quando. Você tem quantos anos? Nove. Anda nele. Dá umas voltinhas nele. Vai lá. Anda com ela, ó. Vai junto. Vamos ver. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, viu, querido? Obrigado. É um prazer. Tchau, meu amor. Você não ouviu? Amei te ver, tá? Tchau, amor. Até a próxima, né? Se gritar, assusta o burro. Por quê? Se eu te der 10 mil, você vai... Essas aí, eu era de 33 mil. Eu não sei se eu saber, eu tenho uma... É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. Você dá pra lá, mãe, tio. Saudade, saudoso em mim de uma diga. É, eu sou de uma diga. Tem um filho de ela representando nós, nossos deputados. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. André, montando os três, nós vamos lá na frente dos três, dos três, morte na marcha. Deixa eu fazer aqui, né? Você vê? Isso é novinho, né? Esse bicho. Ele está aqui na frente, voa, tá? Vamos, vem, vamos. Se não, ele vai montar, já sabe. Vamos, vem. Vamos, vem. Sssss, de quê? Ssss, sssss. 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 E olha. E ele é para testar. Você consegue fazer o que está passando. E você já tem que fazer. Vai em casa ele. 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 Pronto? Vamos estar ali e vamos cortar. Vamos ver o que a gente está aqui. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos ver o que ela está aqui. Olha o que elas estão aqui. Vai em casa. Vai em casa. Vai aquele dia. É uma boa. Olha a mesma coisa. . 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 Jandinho O que você acha dele? Ah não, parabéns Eu vou ver o que você acha dele Eu vou ver o que você acha dele O Jandinho O Jandinho Vem cá O Jandinho Ele tinha um gol e ele vendeu e comprou tudo em argola Pra fazer a traia dele E hoje no caminho ele falou assim O gol e nós vemos muito aí na beira do caminho A penteira do Bambina ninguém ganha O Jandinho Pode bater palmas Pra ele Tá fartando um Vardinho Qualquer um Qualquer um Esse é o menininho Esse é o mais novo da turma? Esse é o mais novo, ele tá com 11 anos Mas ele faz parte dos quatro Esse menininho ele é nórdão Deixa um recado seu pra fechar aqui Pra todos os apaixonados pelas tradições mineiras Todo povo da fazenda nova Um grande abraço e obrigado a você Por manter a tradição Hoje tem o terço Eu já estou muito feliz De poder participar Para Vamos arra tudo lá Vai de lá O Benz aqui se tira o Angas agora, né? Vou perder esse Mourinho! A Mourinho! Barraquilá! Barraquilá! É, pôr de frente pra cá! Barraquilá! Jesus! Barraquilá! Bora! Vamos lá! Ó, ó, ó! Cornaval! Tá longe! Viva! 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 Mas vai embora, que tarde de bobeiro! É, pôr! Não, bai! Batez que nada de trabalho! Viva! 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 O que você falou, cara? O que você falou? O que você falou? Cadê os outros, Midi? Olha lá, o burrinho está lá na frente. Ah, está na frente. Beleza, agora é esperar o terço. Já melhorou, não? Está melhorando, um pouco o joelho. Vai esfriar o corpo, aí vai doer. Valeu. Olha aí. Ó demais, né? Festa boa fazendo. Chegou na festa, esperar o terço e depois só alegria. Só alegria. Olha os burrinhos aí, ó. Olha os burrinhos. Burrinho ajeitado, o negócio está... Peguei. E a mala no rabo da ela, ó. Tradição antiga, né? Essa aqui é a alpaca? É, né? É, né? A gente vai faltar sua camalete. Sentava na Brasília também. É engraçado, Guedes. Chegou uma hora. Não, não, não. Que salveu aqui. Tem ruim mesmo? É, né? É, né? É, né? É, né? Ó. Ó. Ó, tá zoando aqui, lá. Cerca pra nós aqui. Cerca pra trás. Vai lá, Gabriel. Cerca lá. Meio. Certo. É. Tipo. 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 E aí E aí E aí